Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Hoje eu vou mostrar pra vocês Como vocês cadastram Produtos na Hotmart Na Eduz, na Monetiz E também como vocês Fazem pra ser afiliado dos produtos Bom Estamos logados na Hotmart Tem aqui a aba do canto esquerdo Chamada Mercado Vocês clicam nela, vai ficar nessa parte Vai ter aqui os produtos Com as primeiras vendas Os mais quentes Os mais queridos E os mais recentes Então o que acontece Estamos na aba mais quentes Vamos colocar aqui Nos filtros Vamos pôr a filiação por um clique Que é aquela que é a filiação automática Sem o produtor aceitar Vamos aplicar o filtro Estamos aqui Apareceu diversos produtos Vamos pesquisar por exemplo Emagrecimento Vai aparecer os produtos Por exemplo esse aqui Receitas para secar em 30 dias Eu já sou afiliado Está aqui o meu link De divulgação Vamos retornar lá Vou mostrar pra vocês aqui Como se afilia Mais quentes Mais quentes Um clique Aplicar 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 Inglês Acelerado da Havana Por exemplo Por exemplo Você recebe 458 com 40 Se vender esse produto E o produto custa 1700 Sim Cada produto tem um valor O produtor coloca Você recebe Você recebe uma porcentagem De afiliação Vai E você escolher qual produto Você quer vender Vamos por esse aqui Vou me afiliar Você já é afiliado Então já sou afiliado Já posso promover esse produto Cada venda Eu vou receber essa comissão Se você quer procurar aqui Por exemplo No meu nome Lucas Scherer Vai aparecer aqui Três produtos Que eu tenho atualmente Que é o negócios online Eu acabei de colocar A venda Ele está no custo 50 reais Que é sobre negócios online Muito completo Que ensina você A ser produtor A ser afiliado A montar tua estrutura De vendas Para tu vender De forma paga Ou orgânica E diversos outros métodos De estratégias Muito boa para vender Pela internet Também tem um extra adicional Que você vai receber 80 ebooks De livros digitais Sobre finanças Empreendedorismo Desenvolvimento pessoal Então Eu vou deixar o link Abaixo para você Se você quiser Saber mais sobre ele Ele está no valor De 50 Que é nesse mês De setembro Até o final do mês Depois vai se aumentar Do valor Você recebe 50% Da comissão dele Se você for vender Aqui por exemplo Tem outros produtos também Que é emagrecimento Sem exercício Ao qual eu perdi 25 quilos Em 100 dias Sem exercício E patologias da construção Porque eu sou engenheiro E esse é um dos produtos Da engenharia que eu tenho Agora vamos aqui Aba Esquerda Produtos Sou afiliado Vamos procurar O produto Que nós acabamos de ser Afiliado ali Que era da Vânia De inglês Vou procurar ele aqui Eu tenho diversos Produtos que eu sou afiliado Eu tenho muitos produtos Que eu promovo Está aqui O inglês acelerado Da Vânia Você clica em cima Esse link aqui Que é o qual Se eu der afiliado Então quando você Pega esse link E divulga Nas suas plataformas Da maneira que você For optar em vender Eu indicar Pessoalmente Para algum amigo Algum amigo seu Assim Indicando com esse produto Assim que a pessoa Executar a compra Você recebe sua comissão Por exemplo Aqui Vamos copiar Ctrl C Vou botar numa outra tela E essa da Vânia Está com erro no site Tudo bem Vamos pegar aqui Um outro que eu tenho Só para você ver Coloquei lá O link E vai aparecer aqui Produtos Tudo e tal Beleza Agora vamos A parte produtora Aqui em produtos mesmo Vem cadastrar produtos Vai aparecer Curso online Servidor Serviço online Consultoria Evento online Ebook Vai aparecer aqui Diversas coisas Você vai optar Meu produto é um ebook Clica em book Meu produto é um podcast Vai aqui Meu curso online Vai aqui E aí você complementa Os dados necessários Que precisar Agora na IDUS A IDUS é um pouquinho diferente É chamado de vitrine Então aqui eu tenho Produtos digitais e físicos Você clica por exemplo Em produtos digitais Vai aparecer os mais vendidos Os novos Os populares Da mesma maneira Então por exemplo Esse aqui em inglês O seu tempo Vamos solicitar uma filiação Escrever aqui Solicito a filiação Para divulgar No canal do culto Vou enviar a solicitação Foi feito com sucesso Porém esse aqui Eu preciso que o Produtor Aceite Mas funciona Da mesma maneira Aí você vem Produtos Meu produto Vai estar lá O produto E aqui na monetize É chamado de loja Então um é mercado Outro é vitrine E esse é loja Clicando em loja Vai aparecer aqui O hall da fama Em destaque Oportunidades E mais recentes Vamos por exemplo Aqui em destaque Vamos Clicar nesse aqui Eu já sou filiado Desse produto Mas ainda não estou promovendo Por isso não apareceu aqui Vamos retornar aqui Pegar um outro produto Por exemplo esse aqui Hotgel Tony Tigrão Provavelmente é masculino Produto Descendo aqui para baixo Vai ter Promover esse produto Você diz que sim Se você for promover Parabéns Você acaba de se afiliar A esse produto Ou seja Agora eu me tornei Afiliado desse produto Como eu acho ele Você vem em produtos Meu produtos Aqui meus produtos Por exemplo Esse aqui são alguns produtos Que eu sou afiliado E tenho os links Para divulgação Está aqui o Hotgel Vamos clicar nele Já abriu Está aqui O URL Você clica nele Agora ao clicar O URL Vai aparecer esses links Aqui Esses links aqui Esse código É de você que é afiliado Então você pegar e copiar Aqui no CTRL C Jogar em uma outra página Vai aparecer aqui O produto Então se alguém comprar Esse produto Você recebe a comissão É muito fácil Você se tornar afiliado E produtor A plataforma é muito dinâmica E bem fácil de você Utilizar ela E se você quiser saber mais Sobre ser um produtor digital Aprender a ser um afiliado De sucesso E vencedor Aprender as estratégias de venda Paga Orgânica E diversas estratégias Venha Clique logo abaixo Venha conhecer meu curso Negócios Online Seja rico E venha ter sucesso No mercado digital Aguardo você lá